Música Cuidado hein, quem come muita bala verde fica igualzinho o Hulk Cuidado hein, não pode entrar na água depois que come não menina Se não o que? Cuidado hein, que se ficar indo pra rua, caminhão do lixo, passa e te leva Cuidado hein, que não pode comer caroço, senão tu não nasce o pé disso aí bem dentro da tua barriga Eu comi o caroço Olhe, a mamãe pediu pra você conferir meu trabalho da escola Ah é, trabalho em inglês? Uhum, pode ler o nome dos meus amiguinhos pra eu ver se escreve certo? Tá Pode ler em mais alta pra ver se eu não esqueci de ninguém Ops, é água Tá Catarina, só, só sério Tome já da Alana Praça Daisy Onks Tô vendo, tá mesmo Cat! Eu passei no shopping com você? Não dá Cat, é que no shopping que eu vou hoje tem um letreiro bem grande escrito assim Não permitimos a entrada de animais E como você vai? Indo Lá tem água? Claro que tem né Catarina Ah, então deve ser permitido piranha Cat! As maiores artes que já fiz na vida, tchek, vulgo o dia que peguei o ovo e tentei fazer nascer um pintinho Eu tinha 8 anos e queria muito ter um bichinho de estimação Um belo dia vi numa série que se colocasse o ovo numa incubadora nascia um pintinho por conta da temperatura Foi aí que tive a brilhante ideia de pegar um ovo na geladeira Daí eu embrulhei com toalhinhas porque na minha imaginação eles seriam a incubadora Botei dentro do armário e joguei minhas coisas em cima pra ficar bem quentinho Eis então que saí de viagem com os meus pais com a certeza de que quando voltasse finalmente terei o meu bichinho E voilá! Chegamos de viagem e nos deparemos com um problema em casa Minha mãe sentiu um grande cheiro podre Eis então que seguiram o cheiro e nada encontrava Até minha mãe abrir o meu armário e quase desmaiar com a caatinga Parece que o ovo quebrou e apodreceu no meio das minhas roupas Minha mãe ficou furibunda e queria jogar todas as minhas roupas fora Meu pai teve que amassar a fera Meus pais então contaram para a família toda e desde então sou zoada porque eu queria ter um bendito pintinho De estimação Não mãe, por favor! Letty, é essa? Para aí! Não, você vai me... Bater? Como? Letty, é meus poderes! Letícia, levanta! Pode bater É? Eu sei porque seu batom tá borrado Coisa da sua cabeça, Catarina Tenho provas Você não tem? Aham Não Te amo, yeah! A melhor mãozinha que eu poderia ter Minhas filhotas se dando bem? Isso aqui é um sonho? Agora já devo levar o óculos ao seu lado Sem vergonha Agora faz uma delícia de matemática Ah, eu vou comer só esse pedacinho aqui mesmo Ih, pode comer mais, cara Fica com vergonha, não É, pega mais um pedaço aí, pô Fica à vontade Ah, então eu vou cortar mais um pedaço Não é que vocês vão querer ainda? Pode ser, me dá mais um pedacinho Pode ser Muito bem Varei Beleza O que faz, gente? Coisas que as mãos fazem quando levamos alguém em casa Check Não pode ver um amigo que já acha que é gembo Adoro contar as artes que você já fez só pra te envergonhar Porque essa aí faz cada coisa Ela botou um ovo dentro do armário Pra ver se não é repentinha Quer dizer, o negócio quebrou, apodreceu Ou Gostam de jogarem direitinhas na frente dos outros Gostam de falar coisas vergonhosas a nosso respeito Isso aí, ó Não tô roubando isso, eu não vou mandar não, minha gente Pois é Mãe Ai, pra gente reclamar Mãe, eu posso Não pode Eu posso Não E eu posso Tá chorando por quê, menina? Porque eu tô com fome Ai, por que que não comeu? Porque você não deixou Que chefe? Toma banho também, dá? Porque você também não deixou Vem cá, e por que que não varreu? Porque você não deixou Tá, então eu posso Claro que pode Tá bom, então Eu volto amanhã de manhã, tá mãe? Beijo Coisas que toda avó faz check Elas fofocam Quer dizer, precotam Sempre que vão na rua lembrando a gente Nem que tragam só uma balinha, um par de mesa ou algo, nada a ver Mas segundo elas, a gente precisa Sempre tem fotos zoadas suas no celular Que só elas acham lindas Tem o melhor cafuné da face da terra Encher o neto de comida E ai dele se não aceitar Quem é? É tia Liana, que é? Chama sua mãe Mãe Se fosse a tia, fala que eu não tô Tá O tia, ela falou pra dizer que não tá Não era pra falar isso não, menina Ah tá, não era pra falar isso não Nossa, mas o que que ela tá fazendo de tão importante? Tia, pelo cheiro, ela tá fazendo cocô É, eu quero esse biscoito Quer nada Catarina Ô Letícia, tá ocupada, filha? Tô não, pai, só tô terminando de... Então assim que você acabar aí, eu quero conversar com você sobre a festa de ontem Vai demorar um pouquinho Mas é urgente Só mais um pouquinho Coisa rápida Dona Carolina, vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Volta, sai disso não É invenção do povo Ah, é invenção do povo, né? É, senhor Então dá licença Coisas que todo mundo faz, check Sogou um copo até ele ficar preso na boca Desenhou um relógio no pulso Tirou todo o recheio do biscoito pra comer separado Subiu a escada que nem cachorro Fez a tampinha da bebida de copo Bom, até fazer besteira e cagar tudo, né? Coisas de baixinha, check Sobe em lugares inesperados pra pegar as coisas Usam você de apoio Se esconder em lugares peculiares As pessoas te levantam Tenta se virar no pulinho Todo mundo te acha fofa Até quando você tá com raiva Letícia, perdoa, não é só o menino pra pro shopping gastar meu rinho esquerdo? Só o necessário, mãe Inclusive o outro que você pediu O preço tava bom? Tava, tava E essa bolsa aí? Isso aqui? Coisa boba Boba quanto? Isso aí Entende Por mês É o quê? Até 2023 Oi, mãe A escola ligou falando que tem recado da sua agenda Entendi Antes de mais não Então olhe aí pra mim Tá bom A Cat é a melhor aluna da sala Deixa eu ver A Cat é a aluna mais estagarela da sala Querendo me enganar e abrir direito Nas notas ela sempre arrasa Nunca faz o trabalho de casa Aluna exemplar e o agulho da escola Essa semana quebrou a janela com a bola É o quê? Pensando bem Eu vou estudar lá no meu quarto, tá? Eu ia dizer então Cat, tá gastando meu detergente, menina? Tô sem gelinho Cadê o sabonete? Cat, meu fregato Minhas unhas Eu sou uma mulher fita Garota, tira isso aqui Senão eu tiro Aí gata, agora é só ir hoje É que hoje eu preciso levar minha vó no karatê Vó no karatê? E depois? Depois eu vou botar a coleira no gato Pra levar pra passear Au, desculpa esparrafada Para Será que pegou o kimono, né vó? Tá na bolsa Tá, agora só falta botar a coleira, né gata Coisas que fazemos quando estamos apaixonados Cheque Fingir não estar olhando e falhar miseravelmente Estar o que erra nas redes sociais Assistir todos os stories Tentar disfarçar quando falam da pessoa Tá com vergonha Verificar as notificações toda hora Traz de alguma mensagem Ver a foto de perfil no whatsapp E acabar ligando Bom, quem nunca? É tia, namorada, tua irmã vem aí Nada de ficar falando do CC do garoto Tá bom Oi tia Fala aí, Cat Oi Ô mãe Até que o chãozinho não tem uma caatinga tão forte Que nem a senhora falou, não É só um pouquinho Ela tá brincando, menino Tudo certo, pequena Ele abriu o braço Epa Mereço, hein Tchau Tá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho